MÚSICA 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 Felizmente a verdade Felizmente a omissão Felizmente a unidade Incondicional, amor, paz e solução Todos em um, um só com Deus Todos em um, um só com o Pai Todos em um, um só com Deus Todos em um, um só com o Pai Pra viver a verdade Felizmente a verdade Pra viver a verdade Felizmente a unção Pra viver a verdade Felizmente a unidade Pra viver a verdade Eu não preciso de bens materiais Eu preciso de um ato india espiritual Eu vejo graça Em você, irmão, 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 eu vejo graça Todos sem dia, todos sem dia, o pão do Senhor, 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 o pão do Senhor A CIDADE NO BRASIL